Boa noite, boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí, nós estamos aqui debruçados nas tomadas de decisão para estabelecer e conter invasão do Brasil, diretamente, eles querem invadir, eles estão mandando navios e já vou ter que proceder aqui com a live, vamos lá? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, estamos árbitro na função Corregedor-Geral numa investigação de 193 nações que estão conglomerados no acerto numa assembleia corrupta, uma assembleia corrupta permanente na ONU. O órgão presta estabelecido mundialmente, ONU é para os direitos da raça humana e a corrupção atingiu a ONU, levando 193 países a confabular, a estabelecer ditaduras, a estabelecer gêneros, a estabelecer externos a estabelecer envenenados e a proceder a ser autodidata no relacionamento humano. Este comportamento que processou leis e toda lei processada, ela é para benefício do crime a ser cometido. Se existe a lei, ela existe para evitar o crime, o crime conhecido. feita a lei, é estabelecida uma diretriz com organograma geopolítico para dominar o planeta, dominar a terra e estabelecer famílias, famílias, pessoas que entraram na política com boas intenções e que se estabeleceram no feudo. Querem dominar o feudo dos vereadores, querem dominar o feudo dos deputados federais, querem dominar o feudo dos deputados estaduais. O governo da Nicarágua Nicarágua fecha mil e quinhentas ONGs agora. O governo da Nicarágua fecha mil e quinhentas ONGs porque ele quer permanecer no governo e com suas terras. Ele não quer confabular, então ele fechou as ONGs. A ONG ela é um elemento passivo, não é ativo, passivo te tira dinheiro e ativo te dá dinheiro. Então o elemento passivo são as ONGs, que elas vivem de alegar boas intenções e confabulam com os seus otorgantes políticos, todo tipo de negócio que dê dinheiro para eles e também para o conglomerado que foi descoberto. Então nós já hoje, hoje no dia de hoje, 19 de agosto de 2024, hora 21 horas 31 minutos, hoje 19 de agosto de agosto de 2024, 21 horas 31 minutos, foi interceptado um barco, uma embarcação militar cheia de mísseis, cheia de balas, enfim, uma embarcação detida pelos Estados Unidos da América, que estava tentando dar ajuda a Venezuela e eles todos, ou seja, o seu interior foi confiscado, foi derrubado também um avião onde trazia da Rússia armamento, dinheiro e também foi derrubado esse avião para Venezuela. O combate já está, o porto da Venezuela está tomado pelos Estados Unidos da América. Acabou a Venezuela. Então agora nós estamos entrando na Nicarágua, estamos entrando também no Paraná Papers, porque esse sujeito tem o mesmo histórico que o funcionário público Lulú, o Moacir, que assinou, o Moacir assinou, a posse, ele colocou, não colocou o nome dele, mas assinou como se fosse o nome dele, ou seja, a assinatura não bate, como também o DNA do funcionário público aqui do Brasil não bate, entenderam? O Moacir, dois funcionários públicos do Brasil, do executivo, né, sósias do Moacir, sósias do Lulú, foram para o saco, mas ainda tem uns quantos aí. Então a Polícia Federal, quero dizer a todos vocês, delegados, vocês são realmente sucintos e práticos, não é um problema de vocês, vocês não vão indiciar e vão estabelecer para o Ministério Público. Acontece que o Ministério Público, segundo Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, é o culpado de arquitetar todo este processo elaborado no Brasil. Então ele jogou tudo para o Ministério Público, Gilmar Mendes, jogou tudo para o Ministério Público, alegando que eles simplesmente tinham que interpretar através do seu procedimento monocrático e elaborar sentenças através das leis que elas estipulam o que é crime e o que não é crime, a eles formatarem a otorga de crimes tributários tremendos. Todos vocês, banqueiros, todos vocês, donos de bandeiras, de cartão de crédito, todos, todos, sócios, pessoas que aplicam nos cartões de crédito, você empresta dinheiro para a bandeira do credit card, do visa, tal, você, você vai em cana, todos vocês, entenderam? Então a situação, ela já é de caráter de precaução e prevenção, porque o Ministério Público, ele carece de poder de polícia, ele não é polícia, ouviu o Ministério Público? Quem está falando aqui é o corredor, o cargo, e o cargo vai te jantar, porque vocês foram descobertos, e vocês trabalharam contra os juízes, vocês peitaram o juiz, vocês permaneceram anos e anos a vida inteira do lado do juiz, da vara que você preside com ele, e vocês, em compadrio, em coluio, em atuvio, subornaram os juízes, levando eles a fazerem parte dessa delinquência que se transformou o poder jurídico brasileiro? Então não há fé pública? Não existe de vocês, absolutamente, uma conduta alibada? É autodefesa? E você dirá, então vem aqui me pegar? Filho, presta atenção, filho, se você quer botar o fim na tua vida, tudo bem, você aceitou, perfeito, você tem mais cinco anos, o seguro cobre, entendeu? É assim que a banda toca, você tem cinco anos de vida, mas se você se reivindicar, estabelecer que realmente você agiu vilmente, você pode ter a sua procedência e conduta reivindicada. Você quer ser um agente em campo? Um dedo duro? Um X9? Você quer? Para isso você tem que ter boa fé? Não é porque você seja um delinquente que nós vamos te já sentenciar, mas se você quiser continuar delinquente, sentenciado a queima de arquivo, você tem cinco anos, entende, Ministério Público? Então você vê aí que o cara entregou o safado do seu assessor, obrigado meu amor, e esse assessor tentou mais a mulher dele, ou seja, o assessor é casado? Aí ele pegou, discutiu, pegou o revólver, deu porra a mulher, e depois disse vou te matar, e começou a atirar em cima dela. Então chamaram a polícia, então chamaram a polícia, pegaram ele e tá preso. E ele pensando que o Alexandre de Moraes vendeu, jogou ele aos cachorros. Então esse funcionário, ele vai entregar, todo mundo, já entregou, né? Tribunal Superior Eleitoral. Entregou todo mundo, tá todo mundo! Não tem um sequer, só tem um. Segundo o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Barbosa, que falou Bolsonaro é o único deputado que não recebeu nunca, nunca propina. Entenderam? Então, é um patrimônio esse homem, porque ele desfruta, ele não precisa pedir propina, ele simplesmente é agraciado com a população, o povo brasileiro. Entenda, Ministério Público, todo mundo tá incriminando vocês. Não tem pra onde fugir, meu amigo, tem que fazer o trabalho, porque a região toda, América do Sul, América Central toda, está aparelhada com o mesmo sistema. O mesmo modus operandus. O que é feito no Brasil é feito no mundo. e quem dá as ordens são pessoas que não têm o psique tranquilo, porque eles, desde o início dos séculos, eles foram antropófagos, eles sofreram guerras e calamidades, eles têm o DNA danificado. O seu comportamento de ser um país sempre submetido, ele dá características para que ele pense que todo mundo vai se submetido, vai se submetido, porque eles já passaram por essas calamidades que eles estão anunciando para nós agora. E você vai aceitar? não podemos mais. E toda a administração do planeta está toda num computador. E você não tem como dar a volta no computador. Não tem como. Na data breve, você vai lá e mete bronca. Você vai no ICA, mete bronca. Você pode ir a qualquer lugar e meter bronca aqui no Brasil. Então, eles lá fora estão fugindo, estão trazendo os dinheiros aqui via bolsa, comprando ações, porque eles querem se estabelecer no Brasil e criar economias para subjulgar. Para subjulgar a população e para lucrar. E estabelecer o Brasil onde todo mundo quer conversar. Ninguém quer sair na porrada. Tu tá vendo o cara aí que tá agindo de má fé e você vai dizer que não é contigo. Muito bem. Que não seja, mas a câmera, viu? A câmera, a câmera, viu? As caixinhas de sapato que estão cercando o planeta. Tudo gravado. Internet não é mais pelo sistema de água, não é mais pelo oceano, não tem mais cabo submarino. Vocês ficaram obsoletos. São fáceis de manobrar. Então, agora, a região toda da América do Sul, ela está em conflito, ela está em conflito. E nós estamos aqui porque um monte de gente fazendo isso, fazendo aquilo, porque sempre tem algum maluco maior que outro maluco para sugerir uma coisa mais estranha que a outra. Então, a gente não descansa. Então, conforme determinação de 123 países e 60 agências de inteligência, eu só tenho e recebo do Brasil das pessoas que me ajudam com o meu Pix, mercado pago. Me ajudem. Gratidão. Fiquem com Jesus. Me ajudem, se puder. Até a live. Daqui a pouco, não sei se vai ter mais.